O aniversário de Itajaí é hoje, todo aniversário precisa ter bolo, né? Não teria data melhor para a gente lançar o nosso novo concurso cultural da RIC TV Record em homenagem à cidade. Mas antes de saber tudinho sobre o concurso que vai premiar o bolo que melhor representa Itajaí, a nossa equipe foi em busca de uma resposta para a pergunta que não quer calar. O que um bolo precisa ter para ser gostoso de verdade? Vamos ver. Uma imagem que dispensa palavras. Se existe alguma linguagem compreensível em qualquer lugar do mundo, ela se chama linguagem culinária. E se tem uma parte da gastronomia que ninguém nega, é uma fatia de um bom bolo. Os bolos, como a gente conhece hoje, foram inspirados em pães doces, feitos com frutas e xaropes, ainda na época do Egito Antigo. Depois disso, ele foi se transformando até virar esta delícia, cheia de variações, que seduz qualquer pessoa. Desde o bolo mais simples até os mais elaborados, alguns detalhes certamente não podem faltar. Mas, afinal de contas, o que um bolo precisa ter para ser perfeito para você? Tem que ter bastante recheio. Tem que ser balanceado, né? Tanto com doce quanto, assim, mais azedinho, crocante. Com mais frutas, mais coisas naturais. Quando você usa ingredientes sofisticados, como castanhas, o sabor tem que estar ressaltado. Não adianta colocar, por exemplo, farinha de amêndoas num bolo e o sabor ficar escondido. Já que são ingredientes bem preciosos, o sabor tem que estar bem em evidência. Se já é difícil ficar assim, olhando para essas delícias durante a reportagem, imagina trabalhar o dia inteiro, bem pertinho de tantos bolos gostosos. A Ana admite que é complicado lidar com a tentação. É tentador. É hora de dar vontade, assim, de levar todos os doces da loja. É bem difícil. Quando o assunto é bolo, as opiniões podem até se dividir. Mas, olha, não tem jeito, viu? Você pode gostar mais de um doce, de um chocolate, de morango, mas é unânime. Todo mundo adora. Acompanhado de um cafezinho. Então, nem se fala. É pura poesia. Tu tem que olhar para o bolo e experimentar ele e falar assim, meu Deus, esse bolo é muito bom. Tem que ser, tipo, uma coisa que toque teu coração, assim, sabe? Para tu, depois, quando tu for comer outro bolo, tu tem que pensar, não, mas aquele lá é melhor? Aquele lá, ai, aquele bolo, sabe? Para tu ficar pensando nele sempre, assim. Acho que é isso, sabe? Tipo, ele tem que te conquistar, tem que se apaixonar pelo bolo. Tipo, uma coisa assim. Bem, seja qual for a receita, tem um ingrediente que definitivamente não pode faltar. Para você que pretende fazer o bolo perfeito, preste atenção. Precisa ter muito amor. A pessoa que está fazendo esse bolo, ele pode ser o bolo mais simples que seja, mas se não for feito, não for feito com amor, o bolo não vai sair gostoso. E agora, quem será que vai conseguir reunir todos estes esquisitos em um bolo só? Está aberta a disputa. Ah, essas imagens, né? Que coisa deliciosa. E olha, o Jornal do Meio Dia lança agora, no dia do aniversário da cidade, o concurso cultural Doce Itajaí, que vai escolher o bolo que melhor homenageia a cidade no mês do aniversário. O sabor, o visual do bolo serão fundamentais para a escolha, viu? Serão duas categorias com um vencedor em cada categoria acima de 18 anos. A primeira é para competidores que fazem bolos, mas não possuem nenhuma graduação, nenhum curso profissionalizante na área da gastronomia e confeitaria também. E a categoria acadêmico-profissional é destinada, então, para quem tem um curso ou uma graduação na área. A partir de hoje, as inscrições já estão abertas pelo e-mail eventositajai.com.br. Mande os seus dados dizendo em qual categoria você se encaixa, você pode, inclusive, mandar uma foto dos bolos que você já fez. Não tem importância não, viu? Qualquer informação que você tiver para agregar vai ser legal. E junto, você pode mandar a receita e ainda a ideia de como vai ser o bolo que você pretende fazer para concorrer. As inscrições seguem até o dia 25 de junho. Lembrando que, é claro, o tema desse concurso é a homenagem à Itajaí, já que nós estamos aí no dia e no mês do aniversário. A ideia é você fazer um bolo que homenageie e que represente a cidade. Na grande final, serão três candidatos de cada categoria. Os bolos finalistas serão julgados ao vivo no dia 30 de junho no Jornal do Meio Dia. O confeiteiro do bolo vencedor de cada categoria vai receber um troféu e vai ter, é claro, seu trabalho divulgado nas redes sociais e programas da emissora. Então, perca tempo, hein? Se você conhece alguém que faz um bolo maravilhoso, fale da nossa promoção, avise a sua vizinha, sua mãe, todo mundo que sabe aquela receita saborosa, aquela receita que é um primor e que ninguém conta, pois é. Avisa e participa, porque com certeza vale muito a pena. E olha, aproveitando que a gente está falando desse concurso cultural aí, que já vai começar a movimentar a Itajaí, a gente recebe aqui hoje um convidado especial, que é o Ramon Serpa. Ele é cake designer natural de Itajaí. Ficou famoso depois de participar de um reality show de confeitaria internacional. Foi vice-campeão, né, Ramon? E ele vai ser jurado oficial do concurso cultural do Itajaí. Hoje ele está aqui para ajudar você que está em casa, que quer participar. Se você está pensando em fazer um bolo campeão, as dicas dele são indispensáveis. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Bruna. Tudo bem, tudo certo e contigo? Tudo ótimo. E ainda mais agora que a gente está aqui diante de um bolo lindo que você fez especialmente para a gente mostrar aqui hoje, né, Ramon? Isso, exatamente. Antes da gente começar a conversar aqui, eu perguntei até durante o intervalo quanto tempo que o Ramon trabalha com bolos, né? Há oito anos. Há oito anos eu faço bolos decorados. E agora, depois dessa mudança aí na sua vida, desse vice-liderança aí, né, no concurso, o que mudou? Muita coisa mudou para você? Nossa, muita coisa. Porque agora, além de fazer bolo, eu dou aula, faço consultoria e tem algumas outras coisas relacionadas à área. Então, está uma correria. Só que eu estou super feliz também. Estou super feliz com isso. Então, a gente escolheu a pessoa certa. Eu quero que você já comece ajudando a gente, dizendo o seguinte, o que a pessoa pode começar a pensar, assim, para sair daquela área de conforto, para fazer um bolo incrível para participar do concurso? Seja uma pessoa que já é profissional ou alguém que faz em casa aquele bolinho que todo mundo ama. Bem, Bruna, eu separei em duas partes, né? Eu imagino que para um bolo, primeiramente, a gente vai comer o bolo com os olhos. Só que, antes de começar a falar sobre o visual do bolo, a gente pode falar sobre sabor. E o sabor do bolo, eu acho que é indispensável nessa competição para vocês, porque o bolo, a primeira coisa que a gente vai comer, a gente vai sentir e vocês vão começar por aí. Então, pode ser usado uma fruta bem brasileira ou uma fruta que lembre Itajaí, como, por exemplo, as goiabas que tem nas ruas aqui da cidade, banana, alguma fruta que lembre a cidade, né, que lembre as frutas que se comia quando era criança. Vai ser super interessante também para poder agregar valor ao bolo, trazer a ideia de sabor da cidade. Pode ser usado também, por exemplo, algum ingrediente que seja muito utilizado na cidade, como a farinha de mandioca na receita ao invés da farinha de trigo. Ou a farinha de fubá pode ser usada também. Ou até mesmo aquele ovo caipira que a avó tem no quintal de casa, da galinha da avó. Que é delicioso. Exatamente. Pega esse ovo que tem a gema bem amarelinha e traz para o sabor do bolo, que já vai agregar um valor, né, vai agregar muito mais para o bolo na hora de a gente provar aqui e decidir qual que vai ser o ganhador. Porque além da gente pensar nessas características, né, Ramon, ai, vou pegar um elemento aqui que caracteriza Itajaí, aqui, eles têm que harmonizar, né, não é só a questão de você fazer o uso dos elementos que lembram a cidade, mas que harmonizem, né. Isso, exatamente. O bolo tem que ser muito bem pensado, por isso aí tem esse tempo, né, até o dia 25 para as inscrições, para pensar muito bem na receita, testar a receita várias vezes com os ingredientes que vão ser colocados nela, para depois começar a produção, né, e para que seja um bolo bem harmonioso, tanto na parte de sabor, quanto decoração também. A gente está vendo, inclusive, algumas imagens dos bolos que estão expostos, né, que foi você que fez, né. Isso, aham. E aí a gente vê uma coisa super elaborada. Para quem está em casa vendo isso, pensando, meu Deus, eu não consigo fazer um bolo como esse, não é isso que a gente está propondo. A gente está propondo que você use a sua criatividade e que, ah, num trabalho com pasta americana, ótimo, faça alguma coisa diferente disso, né, Ramon? Acho que a gente tem que, volta para o velho gostoso chantilly, aquela nata batida, aquela coisa gostosa. Nata batida, perfeito. Não sei, eu estou falando como apreciadora, viu, mas é porque a gente quer no concurso abrir espaço para todo mundo que faz um bolo diferente. Claro, com certeza. Agora, falando da decoração, não precisa ser decoração com pasta americana. Pode ser feita com chantilly, com nata batida, creme de manteiga ou até mesmo o próprio brigadeiro, quem faz um brigadeiro um pouco mais mole, coloca em cima. Só que tem que ter alguma coisa que lembre a cidade, que remeta ao aniversário de Itajaí. Mas não precisa ser decorado com pasta americana. Pode ser feita com qualquer outra decoração que lembre a nossa cidade. E o principal, eu acho, né, é que quando você olha para o bolo, você diz, nossa, está com uma cara ótima. E aí você prova e você tem certeza de que ele está ótimo, de que não é só a cara do bolo. Tem que dar vontade de comer, né, que a gente fique, não, esse eu preciso comer. Maravilha. É isso mesmo. Muito obrigada pelas dicas preciosas, Ramon. Eu que agradeço, Bruna. E a gente agora vai ficar na expectativa, né, já que você é o jurado oficial aí, para ver o que vem pela frente, tá certo? É, vamos ver agora o que vai vir. Obrigada, obrigada pela participação. Obrigado e feliz aniversário para a cidade, né? Ah, com certeza. Obrigado. E olha...